E aí, gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Grande, esse é a Nen Stannara e hoje eu estou aqui para falar de FIFA e de PES, os dois principais jogos de futebol que nós temos hoje em dia. E antes de começar, eu gostaria de saber a opinião de vocês, qual desses dois vocês mais gostam, qual deles vocês não jogariam nem se dependesse a sua vida disso e por quê? E deixe aí nos comentários, por favor. Mas vamos lá, hoje o que eu queria falar, na verdade, é sobre como que o jogo virou, ou melhor dizendo, como que as coisas mudaram de uma maneira que eu sinceramente não tinha me dado conta em relação a FIFA e a PES. Vamos lá. Como vocês devem saber bem, até a época do Playstation 2, o PES, também conhecido naquela época como Winning Eleven, era o rei soberano de tudo, ou pelo menos aqui no Brasil, eu não tenho certeza como isso era no restante do mundo. Mas, a partir da próxima geração, e mais especificamente a partir do FIFA 10, o jogo começou a virar, a popularidade do FIFA começou a crescer e a do PES aos poucos foi caindo e caindo em todo mundo e até aqui no Brasil. Eu lembro bem que nessa época, um dos comentários mais recorrentes era sobre como que a jogabilidade do Winning Eleven, do PES, whatever, era muito viciada. E tem um comentário que pra mim foi muito marcante, que dizia o seguinte, que enquanto você jogava o PES, você estava sempre segurando o botão de correr o tempo inteiro. Você passava a partida inteira segurando aquele botão e não soltava em momento nenhum. E, cara, isso era muito verdade, cara. Eu nunca tinha me dado conta disso, mas isso era absurdamente correto. Além disso, a gente tinha outros problemas, como, por exemplo, passos teleguiados, alguns vícios dentro do jogo, coisas assim que são um pouco menores, mas que meio que acabam irritando ao longo do tempo. Se falar em uma jogabilidade meio robótica, uma parada não muito realista e por aí vai. Nesse meio tempo, o FIFA surge, ou melhor, o FIFA sempre existiu, mas ele renasce das cinzas, trazendo tudo que o PES não tinha. Uma jogabilidade mais realista, uma jogabilidade um pouco mais cadenciada, digamos assim, não era aquela correria toda. E, como a gente já sabe, o FIFA foi ganhando em popularidade. Mas aí, com os anos foram se passando, mais ou menos 10 anos nessa história toda, E o FIFA foi passando de uma posição de soberano a uma posição bastante contestada. Se antes ele tinha uma base de fãs gigantesca bastante fiel, essa base de fãs, bom, ela ainda existe, mas algum deles já estão mais que saturados desse jogo. Do outro lado, o PES sempre tentou se esforçar. Mesmo que a Konami esteja em maus lençóis há muito tempo, a gente nunca pode dizer que ela desistiu. Ela erra, erra muito, mas ela está sempre tentando. E, bem, depois dessa introdução gigantesca, a gente chega finalmente no ano de 2020, na verdade, finalzinho de 2019, Mas para falar dos jogos PES 2020 e FIFA 20. Só para deixar bem claro, a gameplay que eu estou mostrando aí do PES, ela foi gravada no computador, Está com uma resolução meio zoada, está a 30 fps, porque é o melhor que eu consigo fazer para gravar, Mas o jogo está muito mais bonito do que está rodando aí. Na verdade, esse é o jogo de futebol mais bonito de todos os tempos. O PES sempre teve gráficos muito bons, muito melhores que os do FIFA, mas no PES 2020, o salto que ele teve do 2019 foi absurdo. Mas, último disclaimer, o jogo que está rodando aí, na verdade, ele é um patch, né, do BM PES, Que é um patch para times brasileiros, principalmente, e, enfim, ele é muito bom, super recomendo, e eu precisava informar isso. No último ano, eu acabei jogando muito mais PES do que FIFA, e eu não sei exatamente a razão, Talvez porque eu tenha enjoado do FIFA, para falar a verdade. E a evolução que teve do PES 2019 para o 2020 foi colossal. Os gráficos estão muito melhores, a jogabilidade está muito melhor, tudo do jogo foi melhorado. E, por incrível que pareça, lembra que eu falei que lá no começo uma das críticas era que o PES era um jogo que é só correria, Você não larga o botão de correr, os passes são teleguiados, é tudo robotizado, os jogadores jogam todos sozinhos. Cara, pelo menos nesse PES as coisas estão muito diferentes. O jogo não é só correria, você tem que saber o momento certo para correr, você não consegue jogar só correndo. Os passes não são teleguiados, você tem que ajeitar o corpo do seu jogador, você tem que mirar bem, você está fazendo medir a força. E os jogadores não saem dando bicicleta do meio de campo. É claro que não está um pouquinho assim, meio fantasioso, mas está muito mais realista do que já era antes. Então, se o PES antes era um jogo muito não realista, ele está cada vez mais realista, a gente espera que ele continue nesse caminho por bastante tempo. É claro que ainda tem algum problema lá, algum problema cá, principalmente na questão tática, para mim isso é o que mais me irrita, Porque se o time, na verdade, o PES em todos os times estão sempre muito espaçados, aquele famoso espaço entre as linhas, E isso me irrita um pouco, porque eu gosto um pouco de tática, mas vida que segue, quem sabe um dia a gente não chega lá. A verdade é que o PES tem melhorado, e melhorado constantemente. E agora a gente vem falar um pouco sobre o FIFA, mais especificamente o FIFA 20, Que eu tive a oportunidade de jogar recentemente, graças a promoção que teve na EA Access. Eu joguei o jogo no Playstation 4, a gravação evidentemente fica com a qualidade um pouquinho reduzida, Então, fica aí essa informação. E como é que está o FIFA 20? O FIFA 20 eu sinceramente não tinha a menor vontade de jogar, Porque eu já estava bem, bem, bem saturado da franquia, E tudo que eu tinha visto sobre o jogo não tinha me animado nem um pouco. Todos os problemas, aparentemente, persistiam, E nada de bom de novo tinha surgido. Os gráficos são praticamente os mesmos, nada muda, é sempre esse mesmo estilo, Os bugs continuam, os problemas continuam, o jogo continua sendo um baita caçanique, Uma baita fonte de dinheiro infinito pra EA através do Ultimate Team, né? Que querendo ou não, quem banca esses problemas é a galera que continua jogando dinheiro em microtransações, Mas, enfim, já estou cansado de falar sobre isso. Mas, sinceramente, o que me impressionou no FIFA não foi nem, assim, a falta de vontade de melhorar o jogo da EA, sabe? Que eles nunca parecem que querem melhorar o jogo. É sempre a mesma versão com uma melhoria ou outra melhor. Nem melhoria eu chamo. Com uma modificação ou outra pra falar que é um jogo diferente e vender por full price todo ano. Na verdade, o que me chamou a atenção é como que a jogabilidade ficou diferente, cara. O FIFA, como eu já falei, ele sempre foi um jogo bem mais cadenciado. Um jogo que você não sai correndo que nem um maluco de um lado ao outro do campo. Você tem que parar, pensar e ver bem o que você vai fazer antes de jogar. Mas esse FIFA 20, como falou o senhor Wilson, ele tá mó dedo no cubo e padaria, cara. Tá loucura, cara. É só correria, bola de um lado pra outro, é contra-ataque em cima de contra-ataque. Que não tem tática nenhuma. É o time todo espaçado, é todo mundo correndo pra tudo quanto é lado. E, velho, eu juro que a primeira vez que eu fui jogar, eu fiquei tonto. Era muita velocidade. Olha que a gente jogar o FIFA, eu tava jogando Need for Speed. Então, eu meio que tava acostumado com velocidade. Eu fiquei realmente assustado, cara. Porra, parece o Bale pelo Real Madrid puxando contra-ataque contra o Barcelona, velho. É tudo... Meu... É muito estranho, cara. O FIFA não era assim, cara. O que fizeram com o FIFA, cara? Não é possível. Não é possível, cara. Muito estranho. E não para só aí, porque, tipo, os passes, por alguma razão muito estranha, agora são muito teleguiados, sabe? Você aperta de qualquer jeito. E, é claro, se o jogador não tiver marcado, o passe sempre vai chegar onde ele tem que chegar. Ou seja, não tem nenhuma questão de habilidade, nenhuma questão de pensar antes de fazer. É só você sair jogando que nem um maluco, que nem um doente, que vai tudo dar certo. E a tática do jogo, por causa dessa loucura, não existe, né? E além disso tudo, como se não tivesse tudo muito bizarro, por alguma razão, fazer gol nesse jogo é estranhamente fácil, cara. Eu não... Eu não tô entendendo por que que a finalização é tão fácil, cara. Você chega na cara do gol e pá, você aperta de qualquer jeito, é gol, cara. Não tem mistério. Não tem mistério. Antes você tinha que, pelo menos, mirar, tentar se tirar do goleiro. Agora não, cara. Já é tudo automático. Mesmo que o seu jogador seja um lixo. Eu tô mostrando a gameplay de times da Suécia, ou seja, o futebol, o nível de futebol nela, essas coisas. E, tipo, marcar gol é muito fácil, velho. Surreal. Então, pra encerrar esse vídeo, eu só queria realmente pontuar como que as coisas mudaram. Mudaram como que o jogo virou. O FIFA virou o PES. O PES virou o FIFA. Que coisa absurda. Que coisa estranha. Pelo menos em termos de jogabilidade. Muito louco, muito louco. Eu realmente precisava falar sobre isso. Mas isso é tudo que eu tinha pra falar sobre hoje. Fico sempre na guarda dos comentários de vocês. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até então. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri